Muito bom, Daniel. Doutor, o muco no pulmão pode dar desconforto na respiração. O porquê do muco do pulmão? O muco é uma forma natural que o organismo tem, mediante um processo inflamatório, ele tentar se proteger, porque com a produção do muco você acaba tendo então a interação desse muco com o agente agressor, ou seja, um vírus. Uma bactéria, uma poeira, um fragmento de poluição, um alérgeno, alguma coisa pode estar então agredindo, causando processo inflamatório, então naturalmente o pulmão ele então se protege dessa maneira. O que nós orientamos, Daniel? Você precisa buscar o atendimento logo médico para entender qual é a etiologia, ou seja, aquilo que está causando esse muco. Lembrando da mesma forma como o muco é produzido para a nossa proteção, mas ele pode se tornar também um fator de proliferação de bactérias. Ou seja, as bactérias podem utilizar o muco, podem usar aquilo ali como meio de cultura, crescer e causar então uma pneumonia. Então é muito importante você analisar para ver se o teu problema não é o nariz, que está entupido, que pode levar a uma sinusite, que leva o gotejamento por nasal, que irrita a mucosa respiratória, que faz a produção de muco com diminuição do calibre dos broncos, se não é uma doença do refluxo gastroesofágico, que está refluindo o ácido do estômago, indo até o pulmão e causando então a irritação com produção de muco. É importante também ver se não existiria algum outro fator envolvido, além desses que eu mencionei. Tá bom, Daniel? Então é basicamente isso, tem que procurar um médico, a gente coloca à disposição a nossa telemedicina ou atendimento presencial em uma das nossas unidades, mas certamente sempre a melhor opção é aquele médico que já lhe conhece, né? Se você não tem médico que não lhe conhece, por favor, procure a gente, mas se você já tem aquele médico que já lhe acompanha, ele sempre será a sua melhor opção, porque ele já tem seu prontuário, já tem seu histórico, já tem tudo seu. Tá bom, Daniel? Um abraço, obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri